Nesse vídeo eu vou te ensinar como você alcançar mais fé em três passos simples. E o primeiro passo que você precisa entender, olha só, presta atenção nisso, existe algo chamado culpa. Muitas das vezes o que tira a nossa liberdade, a nossa fé, é um sentimento de culpa. Eu sou culpado por algo que eu fiz de errado, eu sou culpado por algo que eu fiz que eu não deveria fazer. A culpa traz um peso sobre a sua vida que você muitas das vezes não consegue lidar sobre isso. A outra coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que o pecado, ele acaba tirando a minha fé. Ele acaba me afastando da minha fé. O pecado me deixa com o peso de condenação, o pecado me deixa com o peso de que eu sou a pessoa mais impura do mundo, eu não sou digno de estar na presença do Pai, eu não sou digno de estar com Ele, eu não mereço nada, não sou merecedor e somente quando eu realmente me livrar disso, quando eu me libertar disso, eu volto a me conectar com Deus. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quanto mais pecado eu tenho, mais pecaminoso eu sou, mais eu preciso me aproximar de Deus. Quanto mais eu erro, mais eu entendo o que eu sou, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu perdão, eu preciso ser limpo por Ele. Então eu vou te dar um conselho aqui, você quer realmente alcançar mais fé? Você quer renovar sua fé todos os dias? Quando eu me afasto dEle, quando eu estou no mundo e pecando e errando, eu me afasto. O me afastar esfria a minha fé, o me afastar me deixa uma pessoa gelada, o me afastar faz com que eu deixe de me conectar com Deus. Só que olha que interessante isso, eu quero que você entenda de uma vez por todas, que toda a sensação de culpa, ela não te pertence mais, toda a condenação, ela foi paga para você e por você, numa cruz. Onde ao terceiro dia, esse homem chamado Jesus ressuscitou e levou sobre si todos os nossos pecados. Os homens religiosos, eles dizem o seguinte, se você está pecando, se você é pecaminoso, nem a santa ceia você é digno de tomar. Eu vou totalmente ao contrário a esses homens que pensam dessa maneira. Se você está pecando e você é pecaminoso, você precisa se debruçar e se jogar nos braços de Jesus, porque somente Ele é capaz de purificar você e curar você. Passo número dois, de uma forma simples e objetiva, presta atenção nisso, você precisa entender que ao criar rituais poderosos na sua vida, o ritual te torna algo... O que é ritual, Piero? Ritual é algo que você cria diariamente, que você faz todos os dias, a palavra é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso te torna uma pessoa regrada, disciplinada, com hábito, com ritual poderoso, de fazer você alcançar o que você nunca alcançou. E eu quero te dar um ritual poderoso que eu faço. Sabe qual é o ritual? O ritual chama-se ouvir. Ouvir. A fé vem em ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Nesse passo número dois que eu estou compartilhando com você agora, presta atenção. Eu faço algo na minha vida que eu quero passar para a sua vida. Como que eu faço? Eu faço de manhã, eu faço à tarde e faço à noite. Piero, durante quanto tempo? Como você faz? De manhã eu tenho um ritual de eu não me encontro com ninguém, se antes eu encontro com Deus. Então eu leio a palavra, ouço um louvor e declaro através da minha boca uma oração. E o que eu estou lendo na Bíblia? Eu leio normalmente um versículo e me edito naquele versículo, certo? É o que eu faço. À tarde, eu coloquei meu celular para despertar em torno de meio dia e dois. Por que eu faço isso, meio dia e dois? Presta atenção numa coisa. Eu fui para Dubai. Eu cheguei em Dubai cinco e meia da manhã. Era cinco e meia. E ao chegar em Dubai, eu me deparei com um sino tocando. Uma corneta tocando. E eu achei que aquilo ia muito estranho no aeroporto. Eu falei, uau, acho que está pegando fogo em algum lugar. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui. Quando uma mulher daquele local, uma mulher que morava ali, uma judia que morava ali há muitos anos, ela falou o seguinte, olha, essa sirene é uma sirene onde, nesse momento, todos eles se prostram e eles oram. Nesse momento, eles oram. E eles fazem isso cinco vezes ao dia. Eu falei, como assim? Cinco vezes no dia é tocado uma sirene aqui e eles viram o seu corpo, eles ajoelham o chão e eles oram ali durante alguns minutos. Eu falei, eu vou fazer isso. E eu comecei a implementar isso na minha vida. Eu comecei até um tempo atrás, eu fazia lives no meu Instagram, seis e dois, que eu faço, meio dia e dois e dez e dois na noite. Eu falei, eu vou começar a implementar isso três vezes no meu dia. A palavra é três vezes ao dia. Então, de manhã eu me conecto com Deus, próximo do almoço eu me conecto com Deus. Quantos minutos próximo do almoço, Piero? Três minutos, cinco minutos. Eu só oro, só agradeço, só quero que a minha fé seja reestabelecida. Porque talvez o meu dia tenha acontecido alguma coisa ruim pela manhã e a minha fé tenha sido roubada. Então, para que nada venha roubar a minha fé, eu vou lá, ajoelho, se eu puder ajoelhar onde eu estiver ou não, eu simplesmente fecho os meus olhos, abro as mãos, agradeço e falo, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por essa manhã. Chega a noite, mesma coisa, agradeço pelo dia que eu tive, eu dou glórias pelo dia maravilhoso que eu tive e simplesmente determino, profetizo o dia seguinte. E nesse momento, a minha fé está sendo renovada de novo. Passo três, não existe nada pior do que pessoas que não têm a mesma visão que você, a mesma mentalidade que você, a mesma energia que você e você caminhar junto com elas. Sabe o que vai acontecer? Elas vão roubar a sua energia, elas vão roubar a sua fé. Então, o passo três é bem simples. É para que você olhe o seu ciclo de amizades, para que você olhe as pessoas que você tem convivido dia a dia. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm o poder de roubar a sua fé. Essas pessoas têm o poder de jogar uma semente no seu coração de que não vai dar certo e que você não nasceu para isso, que você não presta para aquilo e que talvez você nunca vai alcançar sucesso. Eu quero que você tenha a ciência de que essas pessoas se afastem. Se for amigo, se afaste. Se for conhecido, se afaste. Se for próximo, se afaste. Se for esposo e marido, olhe junto com elas, com eles aí, e vai dar tudo certo. Então, pessoas têm o poder de mudar a sua fé. Então, que você esteja conectado com pessoas com a mesma visão, pessoas com a mesma atmosfera, pessoas que têm o mesmo propósito. Porque quando eu estou com essas pessoas, eu sei que a minha fé é renovada. Porque é um orando pelo outro, é um buscando pelo outro, é um estando em comunhão com o outro, um ajudando o outro. Se esse vídeo fez sentido para você, plantou uma semente de fé dentro de você, que você dê um like nesse vídeo agora aqui. Clica aí, dê um like aí. Se inscreva nesse canal aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. Todos os dias, às 18 horas, eu tenho um vídeo novo para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Espero você no próximo capítulo desse vídeo, com uma mensagem que vai mudar a sua forma de enxergar a sua vida. Você vai se tornar muito, mas muito mais abundante, muito mais próspero. Quando é que está aqui, fé com fé, eu declaro paz, poder e oração em nome daquele que está acima de todos os nomes, em nome de Jesus. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.